Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós iremos ouvir agora um relato, um relato de alguém que está contando sobre o caso de uma senhora que ficou por muito tempo doando toda a sua aposentadoria para esse sistema religioso. Sistema religioso esse que não se importa com nada e nem com ninguém, só se importa com aquilo que a pessoa tem no bolso. E durante anos, essa senhora ficou dando a sua aposentadoria para o Macedo. Vamos ao lado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do programa Marcelo Rocha. Estou aqui com mais um relato para divulgar para as pessoas o que essa empresa, essa empresa, essa igreja farsante, que essa empresa denominada, intitulada de igreja, fazem com as pessoas, com as pessoas de escravo, com as pessoas de gado, com as pessoas de palhaço, de boneco deles, domina a mente das pessoas. E o meu relato hoje é de uma senhora que eu conheci ela dentro de um ônibus que ela não era membro, ela não era membro, ela não era obreira, ela não era evangelista, ela não era absolutamente nada. Ela não era absolutamente nada. Uma senhora de 72 anos, já uma senhora de idade, né? E o relato que eu vou contar aqui é o seguinte, que ela estava vendo, né? Ela estava assistindo esse programa Fala que eu te chuto, ou Fala que eu te chuto, ou às vezes é Paga que eu te escuto, né? Ou Fala que eu te chuto. Ela estava vendo de madrugada uma senhora de idade, tudo bem, não tem problema, ela pode assistir os programinhas dela, as programações dela, à vontade. Mas, infelizmente, a manipulação desses homens é tão grande, a dominação da mente, das mentes humanas é tão grande, que até consegue afetar até os idosos. Como assim? Ela estava... Ela me contando. Ela estava assistindo o Fala que eu te chuto, pela televisão, pela Record, e o bispo, o bispo, estava fazendo a programação, não sei qual é o bispo, ela me falou, e ela disse que, o bispo disse que estava falando, que se você, se você, para você dar o seu tudo, o seu salário, o seu dinheiro, a sua aposentadoria, isso daí todo mundo já sabe, né? Isso daí não é para espanto de ninguém mais. Então, aquilo ali entrou na cabeça da senhora, eu também não vou dizer o nome dela, não vou dizer o nome dela, já é até falecida ela. Mas, na época, ela começou a assistir esse programa Fala que eu te chuto, então, eles conseguiram manipular, através da programação Fala que eu te chuto, manipulou, dominou a mente dessa senhora, que ela tinha que dar o seu tudo para a instituição. Então, ela morava no Batrã. Então, a igreja mais próxima, ela não sabia que tinha a instituição lá, nem a igreja, a instituição lá, que era para entregar o dinheiro nas sedes regionais. E eles colocaram lá no rodapé o nome das igrejas. Como ela morava no Batrã, a sede regional sempre foi de relengo. Naquela época, ainda tinha... Ainda a igreja era na Bernardo de Vasconcelos, 168, relengo. Então, ela pegava o ônibus, ela pegava o ônibus, e vinha para... Desculpa, a instituição. De que maneira? Ela foi até a Ilude, na instituição, na época do pastor Jumar, se eu não me engano, que agora é bispo Jumar. Ela foi, na época lá, na Ilude, e conversou com o pastor. Com o pastor. Não sei se foi o Jumar, se foi os auxiliares, eu não sei. Só sei que ela conversou com o pastor. Aquilo ali entrou na cabeça dela, tanto de ver esse programa Fala Que Eu Te Chuto, e que o bispo lá, através das ondas magnéticas de manipulação do programa, que eles fazem isso, desculpa, de madrugada, de madrugada, eles têm a programação deles de madrugada, somente de madrugada, porque o restante do dia é só jornal, a fazenda, só sai o que não presta, só tem o que não presta, e depois vem a programação Fala Que Eu Te Chuto. Então, ela estava assistindo a essa programação, e o bispo começou a falar que você deveria entregar os seus bens, a sua aposentadoria, o seu salário, a sua pensão, enfim, seu dinheiro para a Ilude. Ilude! Então, ela ingênua, uma senhora de idade, que Deus ia abençoar a vida dela, que ia multiplicar aquela aposentadoria, aquela pensão, enfim. Então, ela estava me contando. Então, ela foi lá, na Ilude, Ilude, na Ilude, de relevo, que era ainda da Bernardo de Vasconcelos. Ela se prontificou inocentemente de dar a sua aposentadoria todo mês, a sua aposentadoria total. para vocês verem que é macabro, que é diabólico, que é sórdido, que é repugnante, que é abominável, que é petulante e insolente da parte desses homens, desses mafiosos, desses enganadores, desses impostores sujos, desses falsos moralistas, desses falsos profetas. Aí, ela chegou lá, falou que estava assistindo a programação deles, de madrugada, fala que eu te chuto. E, conclusão, ela resolveu, ela decidiu a dar sua aposentadoria para a instituição todo mês. Ela não precisava, o bispo falou, você não precisa frequentar a igreja, entre aspas, a empresa, a instituição. Você só basta ir lá na da Inlude, ele não falou Inlude, na igreja, das sedes, que, no caso, você que mora no Batam, você que mora em, enfim, a sua sede realenco. Aí, começou a falar o nome das sedes, a entregar o seu dinheiro. Olha só, olha a astúcia desses vagabundos, desses ordinários, desses falsos profetas, desses mercenários, desses estelionatários da fé. Conseguiu ludibriar a senhora. E os filhos dessa senhora avisou para ela não fazer isso, porque ela tinha, ela morava numa kitnetzinha, pagava o aluguel, ainda tinha que comprar remédios para ela. Mas ela não quis saber. Ela decidiu a fazer isso. e ela foi lá, conversou lá com um dos pastores, e o pastor falou, desculpa, ainda botou, chamou uma obreira e falou para a obreira que todo mês, vai escutando, vai ouvindo, que todo mês, para que ela, né, ela ficasse responsável, como essa obreira trabalhava todo dia na reunião das 10 horas da manhã, então, dava tempo, depois da reunião, ela chegasse, essa senhora para entregar o salário dela toda, a aposentadoriazinha dela toda para a obreira e a obreira botar na sacola dos jupatinhos. Olha só que situação. Olha só que ponto que chegou desses homens conseguindo ludibriar uma senhora, se aproveitar de uma senhora. E todo mês ela ia, era certo. A obreira já estava lá na porta para receber o dinheiro dela para dar, para colocar na sacola do tio Patinhas. Todo mês. Quer dizer, se fosse para uma doença, se fosse para fazer uma visita, eles não apareciam. Eles não aparecem. Quando é, se fosse para visitar um doente, para ir lá na casa dela, para orar a ela, para Deus abençoar, eles não iam. Eles não iam, eles não aparecem. Quando é para fazer visita, eles não aparecem. É dificilmente. Só uma vez ou outra que eles fazem para enganar as pessoas. Como o Jackson do Pandeiro falou, que eles iam visitar as igrejas, as casas, que deixassem seus nomes, o seu endereço. Eu nunca fui visitado por eles, pelo pessoal da catedral. É tudo engano. Agora, se eu dissesse, se eu colocasse lá no papel, lá, vai lá que tem um, tem 10 mil reais para dar para a instituição. No dia seguinte, eles iam estar lá. Eles iam estar aqui no meu apartamento, aqui no Flamengo, para, não para me visitar, mas sim para pegar o dinheiro. Porque teve uma vez que o Romualdo Panceiro estava fazendo o programa Fala que eu te chuto. E, conclusão, a senhora falou assim, ah, não sei como que eu faço para entregar o meu dízimo, minha oferta na instituição. Ele falou assim, espera, olha só, a astúcia deles. Espera que depois a senhora vai falar com a produção do programa. Quer dizer, se fosse para uma visita, ele ia falar, não, senhora, não tem visita, a senhora procura o pastor da sua igreja, é ou não é? Sim ou não? É ou não é? Eles são assim. Agora, se fosse para fazer uma visita, ele jamais ia mandar, olha, eu vou mandar um obreiro, uma obreira, um pastor lá na sua casa, espera aí que a gente vai fazer uma visita. Duvido, duvido, duvido se eles faziam isso. Agora, quando a senhora falou que era para pegar a oferta, ir na casa dela para alguém lá, um pastor, um obreiro, um auxiliar, um bispo, na mesma hora, o Romualdo Panceiro, o Sambalá, o professor Pardal, auxiliar, que foi auxiliar do tio Patinhas, que ele foi o responsável, na época da expulsão do pastor do saco raspado. Ele que expulsou o pastor do saco raspado que estava tomando banho de piscina na casa da mulher casada. O que ele falou lá. Isso daí é verdade. Isso está aí. Acho que até tiraram o vídeo. Ele expulsou o pastor do saco raspado da obra. Tirou ele. Dito pelo não dito, você vai procurar trabalho. Você está me ouvindo? Você vai procurar trabalho. Eu acho que o Romualdo se lembra disso. Eu vi umas dez vezes, eu morri de rir. Eu só rindo. Quer dizer, uma vergonha total. Então, o Romualdo, ele falou, espera aí, fica na linha. Quando ela falou de oferta, quando ela falou de dinheiro, eles logo ficaram espertos. Mas, quando, se fosse para uma visita, ele ia falar assim, pode procurar um pastor, uma obreira, lá numa igreja, numa instituição, que eles vão lá fazer visita. Ele nem se importava. Para vocês verem que ele se importa com o dinheiro. Então, fizeram isso com a senhora. De tanto ela ver, ver esse programa, assistir esses programas, fala que eu te chuto, e paga que eu te escuto, eles se aproveitaram dela, conseguiram ludibriar essa senhora de 72 anos e para ela dar. Ela não precisou. Ela não precisou estar na instituição. Ela não precisou ser obreira. Ela não precisou se batizar. Ela não precisou ser membro. Ela não precisou ser evangelista. Nada. somente o dinheiro. O que interessa a eles é o dinheiro. Então, isso fica perfeitamente nítido, perfeitamente claro, que eles são ambiciosos. Eles só querem dinheiro. É só dinheiro, dinheiro e dinheiro. Nada mais do que dinheiro. Então, colocaram essa obreira responsável. Como ela trabalhava na reunião das 10 horas todo dia, de segunda a sexta, então, ela ia, ela ficava esperando aquela senhora de atal, aquela obreira. Ela chegava lá, a obreira estava na porta da instituição e recebia o dinheiro dela. E ela ia embora para casa. Todo mês. Até que eu, quando eu estava no ônibus, sem querer, sem querer não, foi Deus mesmo que colocou essa senhora no meu caminho, eu conversei com essa senhora. Senhora, a senhora não precisa fazer isso, senhora. Quer dizer, uma senhora velhinha, já de 72 anos, com chinelinho de pano, com vestido, com lenço na cabeça, uma senhora, já mesmo senhora, se arrastando, não conseguia nem andar. Quer dizer, dando dinheiro para esses vagabundos, para esses esteganatários, dando dinheiro para esses ordinários, e ela precisando pagar o aluguelzinho dela, ela pagando, precisando comprar os remedinhos dela, e ela dando para esses porcos, para esses imundos. É isso que eles fazem. De tanto ela ver esse programa Fala que eu te chuto, o bispo lá, o cara, quem estava lá fazendo, o bispo estava lá, ele me contou, um tal de bispo, não sei das quantas, nem vou falar o nome. Ele conseguiu ludibriar, enganar, manipular, dominar a cabeça dessa senhora, a mente dessa senhora, para vocês verem que eles são diabólicos, para ver que eles são diabólicos, que Deus é abençoado, e sem falar da fogueirinha santa, me engana que eu gosto, que ela dobrava, por quê? Porque ela recebia o décimo terceiro dela, e dava tudo. A obreira tinha, estava na responsabilidade, ficou na responsabilidade de pegar o salário dela todo. E ela ficava sem nada. Botava no envelope, porque eu vi, eu falei, vamos passar direto, passa direto, essa senhora não vai dar mais nada para esses picaretas, não. A senhora não vai dar mais, porque eles são enganadores. Ah, mas, meu filho, mas eles falaram que, para mim, dá, porque Deus ia multiplicar, Deus ia me abençoar. A senhora, é tudo enganação, senhora. A senhora não precisa, a obreira ficou esperando, 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 e eu não deixei ela aparecer, e ela não apareceu. Depois eu tive que botar lá dentro do ônibus, e vai embora, vai com Deus, minha senhora. A senhora não apareça mais lá. Entendeu? Ainda bem que não pegaram o endereço dela, porque senão eles iam atrás dela. Não atrás dela, mas sim atrás do dinheiro. O que interessa eles é o dinheiro. Entendeu? Então fica aí mais um alerta, mais um relato. Depois eu vou falar, o próximo relato eu vou dizer o que aconteceu com o auxiliar que deixou cair a fogueira santa. Ele foi humilhado pelo regional de relento. Ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi esmagado na frente dos obreiros. Fizeram uma roda e colocaram o auxiliar no meio e o regional só. chicote nele, porque ele deixou cair nas duas reuniões dele. A fogueira santa me engana que eu gosto. A meta. Eu vou falar sobre a meta aqui depois. O que aconteceu com ele. E depois eu vou falar sobre os jovens. Eu vou dar meu relato aqui sobre os jovens. Como que os jovens são tratados. Como que o gado é tratado dentro da ilude. Ilude! Entendeu? Vocês vão castar recílio. E muitos relatos aí que eu tenho pra contar. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tá aí. Você conheceu, conhece alguém que agia dessa mesma forma? Que doava tudo o que tinha? Comente aqui, por favor. Tá certo? Se você não assistiu o último vídeo que nós fizemos, falando sobre Brasília. Wagner Negrão. Ele é conhecido como faraó de Brasília. É conhecido como o João de Deus de Brasília pelos pastores. E por aí vai. Então assista. Tá certo? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho